e aí a família beleza como que vocês como vocês estão espero que estejam bem porém hoje eu tô aqui de xdm8 lmg a pedido do inscrito aí pediu para mim jogar um avalte com ela e vou estar jogando um avalte com ela cara porque que se sabe inscrito pediu e pretender o seu pedido mas é isso aí galera vamos lá vamos lá espero que vocês gostem espero que vocês gostem bastante beleza de xdm8 lmg para vocês o bug a droga cai de frente com a luzes meu deus vamos lá vamos lá ter play galera a xdm8 lmg porque não sabe aí você consegue adquirir ela desbloqueando no pvp inventário beleza ela com média de 7.800 gp gp você consegue aí jogando pvp ou e que eu sei que jogando pvp sim da hora ou 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 desculpe que é mais rápido beleza galera vamos vamos lá um paradigma eu quero subir aqui ó e vamos ver como é que ele vai se sair aqui o que hs meu deus e hs foi esse meu caralho linda gás vamos lá tem muito médico lá meu deus do céu mas a xdm8 tem mais bala são 100 balas aqui xdm8 lmg é uma rampão galera o caralão o meu deus e aí o triplo-tipo triplo-tipo a velha cara que viu costa meu Deus do céu e esse aí vamos lá galera vamos lá gente tem que me gerar muita bala parceiro espero que você escuta bastante galera tem que ir jogando xm8 lmg uma arma de gp aí para vocês e a meu para de play que pesgada meu que é isso de play meu Deus do céu desgou feio mano o cara saiu em cima já costa aí eu vou pegar esses carinha agora você vai ver o inimigo capturou a ogiva a defenda a ogiva a qualquer custo eu não galera galera começou que tá meu fora vamos ganhar essa tá ligado vou pegar aquele carinha lá e sobe que eu vou pegar os dois é ligado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 Tchau, galera. Ninguém rusha. Ninguém rusha, todo mundo segura. Ninguém rusha, ninguém rusha. Chora aí. Vou bater o botão? Não, 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 vai morrer. e em cima tem casinha é isso aí galera foi osso todo mundo que tô só ter play jogou mas vocês gostaram aí da gameplay aí do vídeo da na volta e espero que tenha gostado beleza e é isso aí galera curta o pg e adiciona o canal e no vídeo aos favoritos para estar ajudando e valeu pessoal até mais